A gente tem que ceder Aparece que eu tô na faixa de ping-pong aí, pô Tá tomando água não Calma aí, dona Não, tem boca fechada, moço Escova, escova É a pizza de feijoada aqui, mó boa Mandei errado! Se fazer eu tenho 11 Não, mas não tem feijão não, é só calabresa É 133, quem que é Ebert Richards? Peço pra tirar o feijão Água com feijão, com calabresa Não, é só calabresa mesmo E cebola Que vai lá fora no fogo ali Exatamente, é Não tem nem Peço pra tirar o feijão Alguém conhece Ebert Richards? Conheço Quem que é? Eu vou me falar desse cara aí que ele é produtor Não, não 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 Não